Fala galera, está no Amazon Programa a Fabiana Araújo Podcast e a nossa convidada de hoje, ela é sexóloga, terapeuta sexual, é uma gama de coisas que eu acho que eu teria que ficar o programa todo aqui falando de toda a especialidade dela. E olha, tenho certeza que vocês vão pedir bis, porque eu tô falando é dela, Mariana Kiss. Eu quis não, eu quero. Ah é? Eu quero, eu quero falar. E eu agradeço aqui o convite, principalmente porque você está me agradecendo com algo que eu gosto muito. E o que que é? Que é o microfone, grande roliço. Brincadeira. Bacana, ó, uma honra ter você aqui, vamos falar bastante coisa bacana aí pra minha audiência. Vamos. Falar de sexualidade, terapias, vamos falar hoje sobre sexo. Então, como é que começou isso tudo, Mariana? O que que você fazia antes? Eu queria saber, entender assim, porque eu vi que você tem tanta especialidade na área de sexualidade. Só cinco, só. Você faz também tântrica, né? Tântrica taoísta. Taoísta. Terapeuta tântrica taoísta. Então, eu quero que você explique isso aqui também. Você entrou nesse ramo porque você gosta muito de sexo? O que que foi? Explica aí pro meu público. Gostar de sexo é uma bênção, né? Ainda bem que eu gosto. Sim, eu gosto. Mas eu entrei nesse ramo por outro motivo. Em 2010, eu me formei como jornalista, essa é a minha graduação. E eu escrevi um livro nessa época chamado Como Ser Uma Mulher Solteira, que eu escrevi pra minha mãe que tinha acabado de separar do meu pai. E aí, a mulherada aderiu o livro como autoajuda. Eu escrevi pra ser comédia. Mas a mulherada aderiu com uma autoajuda e veio me perguntando um monte de coisas com relação à sexualidade. E aí, eu pensei assim, caramba, que responsabilidade. Eu não posso falar qualquer coisa. Muito pelo contrário. É, é verdade. Né? Sexualidade é a nossa parte mais sagrada da nossa personalidade, do nosso corpo. A gente tem que ter muita responsabilidade. E a partir daí, eu fui me especializando. Aí, iniciei como especialista em sexualidade, depois eu fui pra terapia sexual, depois eu fiz sexologia, tenho o título de sexóloga. Caramba! Em seguida, vim pra terapêutica tântrica, taoísta. Inicialmente, eu fui conhecer o Tantra pra minha vida pessoal. Me encantei. Eu falei, não, eu tenho que trazer pro consultório também. Agora, eu tô fazendo formação em sagrado feminino, ginecologia natural. Enfim, como a sexualidade não é uma graduação, né? Não existe uma faculdade onde se tenha todos esses assuntos, todas essas matérias. Quem se especializa com pós-graduação ou com curso de formação, acaba buscando tudo o que tem no meio. E é isso que eu tô fazendo. Por isso que eu sou tudo isso aí. Agora, me explica, parece que você, hoje, antes de vir pra aqui pra gravar o nosso programa, você tava num evento de despedida de solteiro. Despedida de solteiro. Explica pra gente, o que você faz lá? Qual o teu objetivo lá? Olha, eu não trabalho com isso, Fabi, mas as mulheres me procuram, eu topo. Caramba, que maneiro. E aí, qual é o meu papel? Eu vou como sexóloga, fazendo uma palestra ou um bate-papo sobre o tema, e aí eu sempre peço qual é o tema de preferência, e aí eu tenho duas vertentes, né? Ou eu entro com o tema da sexualidade e mais algumas dinâmicas, porque a gente tem que colocar fogo nas pepecas, porque afinal de contas a mulherada quer aprender, mas quer praticar também alguma coisa. Aí eu tenho algumas dinâmicas, brincadeiras, dança das cadeiras vendada, aí tem uma surpresinha, faço jogo de sedução com elas, ou então eu entro com o tema, terapia tântrica, que tá assim, um boom, todo mundo quer saber o que é, o que não é, e em vez das dinâmicas eu ofereço três amostras da massagem. Então tem Mariana Kiss pra tudo quanto é gosto, a mulherada pede, e eu como sou fã das mulheres, né, a maior parte do meu trabalho é voltado pro público feminino, o que elas me pedem eu faço, porque nesse ponto eu sou bem masoquista, né, pode me pisar, pode me explorar, que eu gosto, eu aguento. Esse assunto eu sei e entendo, né. Entendo, e pra mim é uma missão muito humana, porque hoje, por exemplo, nesse evento eram 30 mulheres, de diversas idades, dos 20 aos 60 anos, com diversas dúvidas, e eu me sinto muito humana, né, como se eu estivesse ali cumprindo uma missão na humanidade, de tá trazendo informação científica, é, com desconstrução, com humanidade, né, dizer pra uma mulher que, olha, pode se tocar, é legal, é científico, se você não consegue por aí, vamos por um outro lado, e não existe o ponto G, sexo não é só penetração, aí os olhos começam a esbugalhar, né, como assim, sexo não é penetração? O que é sexo, então? E aí a gente vai trazendo essa temática toda à tona, até porque eu, como sexóloga, todo mundo acha que eu sou professora de sexo, né, não, gente, não ensino ninguém a transar, não, eu mal sei transar, por falar nisso, tô sempre aí aprendendo. Então, eu sou professora de sexualidade, eu sou a profissional da sexualidade, e a sexualidade envolve muito além de sexo, E o público feminino é um público que, a gente tem essa cultura da repressão muito forte, então, quando elas estão num momento clube da Luluzinha, abertas pra falar, pra ouvir e pra perguntar, é uma coisa assim, uou! E aí depois vem as perguntas em off, né, Mariana, vem aqui rapidinho, você falou ali, mas eu fiquei com vergonha de perguntar, e isso, 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 o que que é? Aí eu chamo pra terapia, poxa, vamos marcar um processo terapêutico, a gente conversa sobre isso melhor, né, porque sexualidade é aquela coisa, a gente tem o campo teórico do que ocorre em geral, com a maioria, mas a gente precisa trabalhar a sua questão, que é individual, é sua, vem pro meu espaço, é um espaço sigiloso, tranquilo, seguro, né, eu sou uma terapeuta, eu tenho diversas informações, seu espaço é onde aqui no Rio de Janeiro? Em Santa Tereza, em Santa Tereza, aí galera, viu? É, eu atendo na Casa Azul, na Rua Arão Reis, e atendo no meu consultório, eu atendo nesses dois locais, né, então, e eu me divirto, né, porque... A pessoa que tá te perguntando ali, na verdade, ela, essa dúvida é dela, né? Essa dúvida é dela. É dela. Teve uma que no final falou assim, então, aquela pergunta que eu te fiz com relação à minha amiga, na verdade, sou eu que tô precisando? Eu falei assim, eu sei, eu já conheço essas perguntas, há um amigo meu quer saber, uma amiga minha quer saber, eu já sei que é a própria pessoa, só que não quer se expor. E aí eu já aproveito e já trago pra terapêutica, porque esse é meu principal trabalho. E é engraçado, porque eu não anuncio que eu faço esse tipo de evento, eu tive que criar um repertório, porque realmente eu nunca tinha feito, e a mulherada tá me chamando, toda semana tem. E a procura maior são mulheres? Mulheres. Mulheres, né? É, até porque o homem, quando quer despedida de solteiro, ele quer mulher que tire a roupa, mulher que seduz, eu não faço essas coisas não, gente. O pessoal só acha que eu faço. Eu ainda, eu vi falando com meu marido, qualquer dia desse eu vou deitar na cama, porque o que eu levo de fama não tá no gibi, né? Inclusive ele, ai, né? Ó, sexóloga, deve pegar, fazer acontecer, subir no ventilador. Gente, a gente não faz nada disso. É. Pelo contrário, a gente até preza outras coisas. Dá mais orientações. Dá mais orientações, né? Do que encenar performance, sabe? E é muito legal. Eu ainda coloco, ainda faço piada com ele, no meio do caminho. Falo mal dele, falo bem dele, falo que ele é grandão, falo que ele é grossão. Aí a mulherada fica, mas, nossa, quero conhecer seu marido. É mesmo? É, porque a gente tem que fazer piada da gente, né? E quando eu conto os meus causos pessoais, o que já aconteceu comigo, o que acontece comigo no dia a dia, é pra elas sentirem que o que acontece com elas é normal, é natural, é humano, é feminino. E a gente precisa desconstruir, driblar, né? Porque senão eu não posso me colocar num pedestal, senão eu não cria conexão. E a gente quer conexão. E é muito legal quando tem a conexão, porque depois vem outros contratos, outras coisas a posteriori. E sempre com essa coisa pura, genuína, entregue, vamos fazer, vamos acontecer. E o mais legal é que elas se divertem, nossa, a sua linguagem é muito bacana. Porque minha linguagem é muito científica, eu sou da ciência. E qual é a linguagem que você usa? Ah, pé-pé, eu faço dancinha. Ah, é? Eu tenho um funk que eu canto. É mesmo? Hã, 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 eu resolvo sua questão. Pode vir com vaginismo, anorgasme e depressão, eu sou a mais preparada pra cuidar do seu bailão. Hã, 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 eu resolvo sua questão. O marido acaba rápido e não te dá muita atenção. Ah, não sabia o que é orgasmo e nem vaso congestão. Hã, 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 eu resolvo sua questão. Então eu faço dancinha, eu tenho a minha, o meu manual rapidinho, principalmente pra homens do sexo oral. Ah, uma pé-pé-pé de pelúcia, né? De pelúcia, didática. Legal. Linguinha pra cima e pra baixo, você leva ela pro orgasmo? Linguinha de um lado pro outro, você leva ela pro gozo? Horizontal e vertical? Na dúvida, movimentos circulares. Aí a mulherada se escangalha de rir. É mesmo? Aí fala assim, meu marido tem que fazer um processo terapêutico com você pra ele aprender essas coisas. Porque assim, o tema é polêmico, é sério, só que ele precisa ser tratado de forma leve, natural, gostosa. Porque o sexo não é gostoso. Então falar de sexo, falar de sexualidade também precisa ser algo gostoso. Porque o sexo não é legal.